Olá pessoal, de volta com o Semicast, Ricardo, tudo bem? Tudo em paz, Carlinhos. Ricardo, tem uma constatação que a gente sempre fala aqui, sempre conversa. Eleição é cara, né? Cara. Eleição não custa pouco não, né? Então, em cima disso, já em cima dessas pesquisas e tudo mais, acho que todo mundo fala que em Maceió, o JHC deve ganhar com uma certa tranquilidade. E aí uma pergunta, que surgiu no final de semana, nos bastidores políticos e tudo mais, o governo do Estado, o governo do Estado, eu digo, as pessoas que estão à frente do governo do Estado, esse grupo político que está lá, deveria gastar dinheiro, tempo e capital político com um candidato para combater o JHC, mesmo sabendo que isso seria quase impossível agora? Olha só, você tem duas visões aí dessa história. O próprio deputado Marcelo Vitor, presidente da Assembleia, nós já colocamos sobre isso, ele disse, gastar dinheiro, rasgar dinheiro numa disputa aqui em Maceió, se você efetivamente quer disputar para valer. Ele acha que, enfim, essa eleição está definida, ele já disse para mais de uma pessoa, e que seria gastar dinheiro, rasgar dinheiro, desperdiçar dinheiro, investir efetivamente num candidato como, por exemplo, o tio Rafa, o Rafael Beto. Mas, enfim, imagino que o governo não pode deixar de ter um candidato. A questão é, o candidato escolhido pelo senador Renan Calheiros seria o melhor candidato? Eu acho que essa é uma discussão que cabe aos grupos e partidos governistas, ou melhor seria, por exemplo, deixar o senador Renan Calheiros deixar que o PT, porque depende muito dele, né? Calheiros, sua articulação em Brasília com a direção nacional, deixar que o PT tenha um candidato, que seja o Ricardo Barbosa ou outro, não importa, de maneira a divulgar a legenda. O PT precisa eleger vereadores em Maceió, né? Tem encaminhada a eleição de uma pessoa que entrou agora, né? Que é a Teca Nelma, muito provavelmente ela se elege. Essa, a federação da qual o PT faz parte, como o PV e o PCdoB, deve eleger também o Silvio Camelo, o filho, o filho do Silvio Camelo. E poder-se ir, imagino que sim, eleger um terceiro nome, até um quarto, a depender, né? Tem história de voto e legenda e do somatório de votos. Mas se o PT fica impedido de lançar um candidato a prefeito, perde fôlego também na eleição proporcional. A gente sabe disso. Não seria o caso também de deixar que o PSB tenha um candidato a prefeito da mesma maneira para puxar a atenção do eleitor para os candidatos da legenda, se é que os candidatos da legenda vão depender de voto espontâneo, né? Eu sei que candidato do PT, tradicionalmente, quando é eleito, é eleito pelo voto espontâneo. Mas o PSB, esse PSB, não sei, não imagino que seja, porque é uma outra praia, já não é aquele território do PSB do Arraes. Esse partido é um partido fisiológico hoje. O PSB em Alagoas é o partido no qual o Paulo Dantas colocou suas pessoas. Então, é do Paulo Dantas, né? Exatamente. Deixou ali. Quem não conseguiu, porque ele puxou, por exemplo, o vereador Joãozinho, ele puxou para o MDB, né? Não sei o que é que prometeu o vereador Joãozinho, mas o vereador Joãozinho é um dos preferidos hoje do Palácio. Ele tem tirado fotografia com secretários do governo, porque aquela é uma orientação do Paulo Dantas. E ele foi para o MDB e não foi para o PSB. Mas, assim, não seria o caso de deixar que os partidos, até para divulgar suas legendas, o PCdoB lançasse o candidato, mesmo que fosse um candidato mais inexpressivo, o PCdoB não tem mais ninguém em Alagoas, né? Acabou. É um partido que, enfim, tradicionalmente tinha uma força muito grande, né? Na capital, no movimento estudantil, movimento estudantil, em sindical, hoje não tem mais nada, não tem ninguém. Tem um candidato que foi secretário de esporte... Que foi juiz, o Charles Sérgio. Que foi juiz, é. Que é o nome em que o PCdoB... Ele é candidato a vereador, né? A vereador, não é a primeira vez. Mas, enfim, eu acho que desperdiçar dinheiro, se você efetivamente pensar na possibilidade de uma eleição, é desperdiçar dinheiro. Mas, como investimento político, vale a pena. Até porque, se tem dinheiro sobrando, me parece que tem dinheiro sobrando, né? Esses partidos e o governo tem dinheiro sobrando para gastar numa campanha eleitoral, por mais que isso pareça incorreto. E é incorreto, o abuso de poder político e econômico está aí, né? Só o Paulo Danto tem três ações, três processos nessa seara. O próprio Rafael Brito, né? Que é o escolhido pelo senador Renan Calheiros e pelo ministro Renan Filho, que é deputado estadual, foi federal, perdão, foi eleito e carrega também um processo por abuso de poder político e econômico. Foram milhões e milhões e milhões e milhões de reais, segundo o Ministério Público Eleitoral, gastos naquele programa Escola Nota 10, né? de forma indiscriminada, porque o próprio governo, é engraçado isso, estabeleceu como limite, né? Para beneficiar os estudantes da rede pública, que era uma ideia boa, né? Me pareceu, mas era assim, os estudantes em condição de vulnerabilidade, mas de repente distribuiu para todo mundo, foi dinheiro a rodo. Isso, segundo o Ministério Público, caracteriza o Ministério Público Eleitoral, caracteriza abuso de poder econômico, político e econômico. E se houver esse abuso, ou seja, ele mesmo corre o risco de se tornar inelegível no futuro. Não sei, acho que aqui no TRE não tem risco nenhum. Aliás, não tem risco nenhum para ninguém no TRE de Alagoas, desde que, enfim, não seja do grupo dominante. Vou sempre citar o caso do Luciano Barbosa, que se não fosse Brasília, né? Não teria sido candidato a prefeito em Anapiraca, nem tinha sido eleito, né? Mas conseguiu na marra, na raça, e graças à ajuda de Arthur Lira lá em Brasília. Lá em Brasília, o poder está mais dividido, né? Não é só o senador Renan Calheiros, não é só o ministro Renan Filho, mas tem o Arthur Lira do outro lado, que de alguma forma, e hoje o Luciano tem um filho dele que é deputado, né? Que de alguma forma tem possibilidade e capacidade de reagir, de resistir a uma pressão dos calheiros lá nos tribunais superiores. Se seria Rafael Brito, eu não sei. Ele tem demonstrado pouquíssima possibilidade de crescimento. Pode crescer? Pode. Dinheiro pode muito. E aí entra a questão do dinheiro. É desperdiçar e gastar, e ainda correr o risco de não se eleger. Acho difícil que ele se eleja, mas é possível. É, eleição é eleição, né? O voto na urna é o que conta. Mas se o governo efetivamente tivesse interesse ou vislumbrasse a possibilidade da eleição de um candidato, tinha lançado o Rui Palmeira. E eu tenho certeza que o Rui hoje é candidato a vereador, porque não sentiu firmeza. O senador Renan Calheiros não gosta do Rui Palmeira, né? Considera inimigo, né? E o Calheiros a gente sabe que ele é muito rancoroso, né? Por conta daquela briga que eles tiveram. E assim, se tivesse decidido o governo e o conjunto de forças, né? Que apoia o governo para apostar em alguém, teria sido em Rui Palmeira. Que não teria sido candidato a vereador, não seria. E seria um candidato competitivo. E com grana, então, seria ainda mais competitivo. Porque grana não falta. Grana essa turma tem. Deixa eu fazer uma provocação, então, em cima disso. O grupo dos Calheiros não é o mesmo do grupo do Paulo Dantes e do Marcelo Vitor. Eles estão juntos. Eles estão juntos. Mas talvez eles queiram coisas diferentes nesse momento. Talvez. O grupo dos Calheiros, eles querem desgastar o prefeito JHC para uma eleição que se vislumbre daqui para frente, né? É. E talvez o grupo do Paulo Dantes e do Marcelo Vitor seja um grupo muito pragmático. Me corrija se eu estiver errado. Muito pragmático. Que não tem problema de sentar com um ou sentar com o outro. Durante esse processo eleitoral, você acha que o governo, e aí eu acho que o governo vai colocar todas as fichas no Rafael Brito? Acho que não. É isso. Assim, mesmo que não lance outro candidato, eu não acho que vai investir como investiria num candidato com potencial para se eleger. porque hoje não apareceu, até agora, pelo menos, ninguém no grupo palaciano ou no grupo calheirista barra palaciano, né? Que tenha demonstrado condições de competitividade. Os candidatos, até agora, já dissemos isso aqui, são muito fracos. São muito fracos. Você imaginar que o próprio Lobão, que é um candidato folclórico, mas é uma figura que tem um discurso até interessante, né? E a gente vai entrevistá-lo aqui no CMCast, né? Demonstra a mesma capacidade de crescimento eleitoral do que o Rafael Brito. Será que se investisse essa grana no Lobão, pudesse ser mais efetiva, essa ajuda com consequência? Pelo menos, por enquanto, não é o que parece, né? Colocar um vice do PT, você tira do PT a possibilidade de ter um candidato e divulgar a legenda. Então, o senador Renan Caribe podia até demonstrar uma generosidade nesse momento, dizer, olha, deixa o PT ter candidato em Maceió. Aí, não sei, parece que não é o que ele quer, não, né? É, parece que depende um pouquinho dele, né? É, parece que depende um pouquinho dele, né? Um pouquinho dele. Bom, Ricardo, vou partir aqui para a minha dica cultural. Minha dica cultural é um filme velho, mas é um filme velho bom. Porque essa coisa de filme velho é engraçada. É, ela é relativa demais. Eu adoro o filme. Eu tento fazer um aponto com o Factual, mas por que eu estou trazendo esse filme? O filme se chama Adeus Lênin, né? O filme se passa em 1989, naquela época da queda do muro. É muito bom. Basicamente, é o filho e uma mãe. A mãe, ela infarta, após ver o filho protestando contra o regime no qual ela era apaixonada. Militante, apaixonada. E quando ela volta, o filho para não, né, causar outro infarto, ele cria uma realidade paralela. E aí, cenas muito engraçadas, muito divertidas. É Adeus Lênin, o filme. É um filme alemão, mas de várias nacionalidades. E o filme voltou para o streaming. Está no Prime. Então, está à disposição de todo mundo. Eu acho um filme maravilhoso, sensacional. revi a Sinal de Semana e ele não envelheceu. Pelo contrário, o filme tem tiradas fantásticas. Então, essa é a minha dica. Adeus Lênin, de volta ao streaming. É uma ótima dica. Ótima dica mesmo. Falar em filme velho, fala provocação, eu vou mostrar aqui um filme velho, eu vou sugerir um filme velho e o outro não tão velho. Ambos de ficção científica. Esse é Contato. Contato é um filme de 1980, eu acho que é por aí, né? Começo dos anos 90, com a Jodie Foster. Ela é novinha aqui também. Adoro ela. Mas ela está muito bem. E a história de uma mensagem, o pai dela era rádio amador, e se comunicava com várias pessoas no mundo e ela recebe, entre aspas, através da internet, mensagens que seriam de seres extraterrestres. E a partir daí se desenvolve a história. Ela recebe a orientação e vai transcrevendo isso para a construção de uma nave, para ir para o espaço, para ter contato com outros mundos. E é muito legal, porque ela reúne, para a gente ter uma ideia, a partir de um livro do Carl Sagan, Contato, que é um romance, é a única obra de ficção do Carl Sagan que acreditava na possibilidade, e eu acredito por conta desses caras mesmo, ele, Dawkins, que apontam a possibilidade de ter vida em outros planetas. Quem sabe a forma de vida. E também não significa que eles estiveram por aqui, não acho que estiveram de jeito nenhum. tem muita história, enfim, fantasiosa disso, até outros livros a gente pode abordar sobre isso, e outros filmes. Mas no caso específico aqui do Contato, ele reúne todo o conhecimento que a ciência tinha de física, de astrologia, de astronomia naquele momento. A astrologia é uma grandíssima e monumental bobagem para escrever esse filme. E eu sugiro, já na sequência, um outro livro, um outro filme, perdão, de Denis Villeneuve, o canadense, A Chegada, que é a história da comunicação, entre seres de outros planetas, enfim, nós humanos, a partir de uma linguista. e é bom porque ela transita em várias fases do tempo, passado, presente e futuro, de forma muito sutil. É um filme que muita gente considera complicado, mas quando você entende minimamente, você vê a beleza da construção desse filme. Porque a recepção dessas naves que chegam na Terra é a um modo militar. Vamos atacar, vamos bombardear. E ela mostra exatamente que a linguagem deles não era essa. Era uma linguagem de conhecimento. E quando ela consegue fazer esse contato, tudo se abranda e essa relação parece possível. É um filme pacifista, no final das contas. Villeneuve é um dos seus diretores prediletes, né? Eu gosto demais dele. Acho grandíssimo. É o diretor de Incêndio, né? Enfim, tem outros filmes dele também. De suspense, né? Que ele é muito bom. O Homem Duplicado. É muito interessante até com base num livro do Saramago, né? E tem outros também. Enfim, não vem o caso. Mas vale a pena. O Contato... Os dois filmes estão em streaming, né? A Chegada, do Denis Villeneuve. E o Contato. E o Contato. Que é com o enredo construído por Carl Sagan. Perfeito, Ricardo. Então, um grande abraço. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.